Adoleta, repeti, repeti, colar, deixa a perna, deixa o solar, Adoleta, puxa o rabo do tatu, pensa aí, foi, tu! Oi gente! Nós estamos muito felizes hoje, por quê Tia Sol? Porque está chegando uma data muito importante, dia das crianças! Que legal, gente! Pois é, Tia Sol, e como eu adoro criança, né? Nós estamos aqui, ó, de criança, agora, nossos latinhos! De latinho, ventalzinho! Pois é! Então, hoje, Tia Sol, para revisar as famílias, nós vamos utilizar uma coisa que toda criança gosta? Hum! O que será, gente? Eu amo! Sério? Ai, deixa eu pensar, o que vocês acham que é, hein? O que será, gente? Hum! 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 Balas! Eu adoro balas! Eu gosto de balas de tudo quanto é sabor, Tia Sol, eu também amo balas! Hum, aqui está aparecendo que tem bala de morango, com bala de tutti-frutti, bala de menta, e tem bala de tudo quanto é sabor aqui! Então, vamos ver o que tem nessa bala? Vamos! Vamos! E tem uma bala, ó, bala, e tem uma palavra nessa bala! Olha, essa bala está saborosa! N com A? Na! T com A? Tá! Então, se a gente juntar o na com o tá, vai formar? Nata! Nata! Nata, né, Tia Sol, que tem lá no leite! Isso! E essa aqui também, toda criança gosta disso, Tia Solange! Hum! Eu adoro! Vamos lá, ó! B com E, B ou B, X com I, XI, G com A, Gá, B, XI, Gá! Bexiga, né, algumas pessoas conhecem como balão de festa, né, aquela que a gente fica soprando e ela, e ela ente, pois é, mas o nome dela correto é Bexiga, né, Tia Sol? Bexiga! Hum! Isso aqui toda menina gosta também! Ó! F com I, FI, T com A, TA, FI, TA! Fita pra fazer os nossos laçarotes, né, Tia Solange? Vamos botar aqui a válida! Ih! Isso aqui, tem criança que não gosta não, tem adulto que não gosta disso aqui? Hum! Será? É! Eu conheço adulto que não gosta disso aqui! Que, U, I, faz? Que! Família! A, só tem o A aqui soltinho, então eu já tenho que, A, B com O, Bó, Bó, então é, eu falo que, A, Bó, Mó, é que, A, Bó, Quiá, Bó, Quiá, Bó, Quiá, Bó, Quiá, Bó, tem gente que não gosta de Quiá, Bó, não, mas é muito importante comer, né, é saudável, faz bem pra saúde, pois é! Tem gente, a mamãe prepara franguinho com Quiá, Bó, fica uma delícia! Delícia, né? Pois é! Essa Solange não gosta não, mas essa Solange come! Hum! Haha! Isso aqui, toda criança ama! Criança, adulto, idoso, qualquer pessoa gosta disso aqui! Eu gosto muito! Ó! P com I? Pi! C com O? Có! L com E, Lé ou Lê, mas ó, tem o grampinho da vovó aqui, porque o som fica mais aberto, né, Tia Sol? Então é Pico Lé, Pico Lé, Pico Lé, aí adora! Pico Lé, Tia! Aí eu experimentei um de sabor chiclete, é uma delícia, gente! Hum! Eu fiz, eu fiz sacolé! É, sacolé também é gostoso! Sacolé é no saquinho, picolé é no palitinho! Eu fiz sacolé de manga! Aqui, Tia Sol, nós temos, ó, nata, bexiga, fita, quiabo e picolé! É, olha! São palavras, né, com famílias que nós já conhecemos, ó, família do N, do T, do B, do G, do X, do F, do Q, do L, do C, nossa, do P, muitas sílabas! Ih, nossa! De muitas famílias, né, Tia Sol? Juntando várias formas, uma palavra, né? Isso aí, pra gente ter uma palavra, nós precisamos fazer a junção de sílabas, né? Isso aí! Agora vamos para as nossas atividades? Vamos lá, vamos lá, Tia Sueli! Na nossa folhinha, ó, cabeçalho, ó, nome da tia, quem for aluna da Tia Sueli, coloca o meu nome, quem for aluna da Tia Solon, a gente coloca o nome dela aí! Nome, é o nome todo, com letrinha cursiva, de mãozinha dada! Aqui, ó, as crianças brincando, que é bom brincar, né? Mas, antes, brincar é um direito, mas estudar é um dever também, né? Exatamente, não pode deixar de estudar. Pois é, aqui, ó, nós vamos tentar ler as palavras em casa, igual a gente fez aqui com as palavrinhas que estavam nas balas. E vamos escrever com a letrinha cursiva, a de mãozinha dada. Então, aqui, ó, vai juntar o có com o chá. Opa, vai fazer uma palavra, vai formar uma palavra aí, ó. Tia Solande! O có e o chá. Olha essa Tia Solande! Aí vai passar pra segunda palavra, ó. Tem o A, tem o M com E, tem o I no meio, então lembra lá das junções, dos encontros vocálicos, né? E tem o X com A. Não falei. Depois tem, ó, família do S, S com A, P com A, T com O. Depois, S com I, N com O. Depois, ó, G com A, tem o O e o L com A. Dá pra ler, né, Tia Sol? Porque nós já conhecemos todas essas famílias. Todas. Depois que escrever, pode pedir ajuda pra mamãe e pro papai. Aí, pode pintar. Isso aí. Aí vai pintar. Porque pintar também é uma delícia e toda criança gosta. Ah, aqui, ó. Não é nem mais criança, mas adora pintar. Eu gosto muito. E como pintar é muito bom e nós estamos na Semana das Crianças. Tcharam! Olha! Lá na página 13 do nosso livrinho, nós temos várias crianças brincando. De bolinhas. Aquela brincadeira de jogar as bolinhas pra cima. Então, ó, nós vamos seguir a sequência de cores que está aqui embaixo e vamos pintar as bolinhas de cima. Certo? Ah, muito fácil. Então, aqui, ó. Se aqui eu tenho uma amarela, eu vou pintar essa aqui de amarelo. Se aqui é azul, eu vou pintar a segunda bolinha de azul. Depois de verde, eu vou pintar de verde. Vermelho, eu vou pintar de vermelho. Rosa, eu vou pintar de rosa. E tem uma pegadinha no nosso livro, né, Tia Sol? Tem. Aqui, ó, nessa menininha aqui, tá faltando uma cor. Ó. Ih, gente. Pois é. Então, eu vou dar uma dica, né? Como aqui, ó, já tem verde, amarelo, azul e coral, aqui, a gente coloca a cor vermelha, tá bom? No livrinho de vocês, façam uma bolinha aqui vermelha e vocês vão seguir a sequência. E aqui vai ser verde, aqui vai ser a vermelha que vocês vão colocar, depois vai ser a amarela, depois vai ser a azul e depois vai ser a coral. E vocês vão fazer também nas outras crianças. Ai, que delícia! A gente pinta e brinca ao mesmo tempo. Não dá, deixa eu pintar aí o seu livro. Não, Tia Sol, o livro é pra eles, Tia Sol. Tchau, gente. Tchau, gente. Aproveitem, tá bom? Tchau!